Será que é um beijo gostoso para a mamãe? Ai que beijo gostoso! Ai meu Deus do céu! Ai que gostoso gente! Que gostoso! Ai que gostoso! Ela quer subir! Ai meu nariz! Ai que gostoso! Ai que nervoso! Ai que nervoso! Sunshine coloca a língua dentro do nariz dela! Ai dentro da minha orelha! Ai dentro da orelha! É assim que o Tyler fica! Ai na orelha não! Ai na orelha não! Sunshine! Tá com a minha orelha! Sunshine! Tá com a minha orelha! Ai! Ai meu Deus! Ai! Ai! Ótimo! Eu sei! Orelha! Ok! Eu sei! Você gosta do meu cabelo! Eu sei! Ela gosta de meu cabelo! Ai que você gosta do meu cabelo! Aham, ai eu tô derrepiado Ok, ok, meu silicone não, ela chega Que legal, muito caro, vem cá, vem Ela gosta do biquinho e do peito, gente Cara, ninguém merece isso, Sunshine Sunshine, aqui Sunshine Ok, Sunshine Alright, alright, vamos lá Ai, caramba, meu